Agora você tem que saber, ninguém nunca te amou Como eu te amo, se liga, mas dá valor Sei que algumas vezes parece que sou tão fugaz Mas meu coração não esquece de você, jamais é Fica combinado assim, a gente se falar no fim de semana Pra você colar em mim, e sair dizendo que me ama Pega o seu amigo, e curioso, curioso O mais escuro, trará o medo, lado a lado, com os corais Mais coloridos Todo mundo vai curtir em paz Namorar a luz da lua Vai ter show, até o pó ralhar Sem querer parar, coração